Olá pessoas, bem-vindos ao segundo vídeo dessa sétima aula, dessa oitava aula, perdão, onde a gente está olhando horógenos colisionais e agora vamos entender que rocha que marca esse horógeno colisional. Como a gente sabe que realmente teve toda uma orogenia ali, teve uma subducção e não é simplesmente um holacógeno invertido. Como a gente sabe qual a diferença se realmente teve subducção, se eu não achei um ofiolito em algum lugar? Que outra rocha eu posso procurar que não é um remanescente oceânico, mas que vai me mostrar que realmente ali teve uma subducção e eu posso comprovar, olha, esse tipo de rocha só acho em ultra alta pressão, ultra alta temperatura, porque eu precisei subduzir lá embaixo e agora ela está aqui marcando, olha, essa rocha já foi lá no manto. É o eclogito. São essas rochas de ultra alta pressão, ultra alta temperatura, elas vão ter coesita, podem ter inclusões de diamante, o clássico delas vão ter também a onfacita, a onfacita, né, que é o piroxênio esverdeado com cálcio, sódio, ferro, alumínio, a granada que vai ser o piropo. E agora o que a gente tem que ver é o seguinte, quando a gente está no campo não é tão fácil assim reconhecer o eclogito. Essas rochas de ultra alta pressão, que marca a zona de sutura, elas são descritas mundo afora, mas é bem difícil encontrar. Em alguns casos é fácil, se a gente chegar no Himalaia vai ter esse negócio para todo lado. Agora, quando o grau de preservação do orógeno é mais baixo, o buraco é mais embaixo, fica bem mais difícil. Então, como que a gente vai identificar essas rochas de ultra alta pressão e temperatura? Primeiro, se a gente chegar lá e bater o olho e tiver uma coesita num quartzo, num diamante, num zetão, você fala, beleza, com certeza esse negócio foi lá para baixo, não tem problema nenhum. Agora, pode ser que a gente não tenha tudo preservado, a gente pode ter só a umfacita mais a granada, ou pior ainda, a gente pode ter só os simplectitos e as coronas de uma ultra alta pressão retrocedida. Então, o que a gente tem que ficar olhando é sempre estar de olho em pequenos detalhes que podem querer dizer o que a gente estava buscando antes, ok? Então, agora, além dos eclogitos, porque quando a gente acha eclogito, falou, matou, beleza. Mas e se eu não achar um eclogito? É razoavelmente comum, eu não conseguir encontrar esse tipo de rocha. Vamos ver que outra coisa pode auxiliar. Quais são os componentes geotectônicos de um orógeno colisional? Como eu havia comentado no outro vídeo, a gente vai ter, depois de uma colisão aqui, olha só, aqui está a astenosfera, aqui está a litosfera, olha como a litosfera vai espessando para cá, isso quer dizer que aqui eu estou entrando em uma região cratônica, eu tenho a frente de dobramentos de empurrão de um lado e de outro, aqui eu tenho a zona de sutura e eu tenho um pedaço grande aqui que é o núcleo metamórfico anatético. Vamos dar um zoom então, só nessa parte aqui de cima. Onde a litosfera é mais espessada, eu vou ter cráton. Onde ela é mais adelgaçada, ela vai ser orogênica, ela vai ser mais fácil de se deformar, mais fácil de metamorfizar, ela vai absorver toda a deformação ali. Então aqui, na faixa de dobramentos e empurrões, a gente saiu de uma cobertura cratônica, estamos em uma zona de antepaís, tanto de um lado quanto do outro. Eu tenho faixas de dobramentos e empurrões de um lado e do outro e o núcleo metamórfico anatético aqui no meio. Onde é a região da sutura é onde eu posso encontrar tanto aquele meu eclogito, quanto eu posso encontrar remanescentes de uma margem passiva, inclusive remanescentes ofiolíticos, porque se foi obduzido ele vai estar mais próximo da região da sutura. Do outro lado aqui, eu também vou ter resto de margem passiva, porque pensa que eram dois continentes que antes tinham margem passiva até que começou uma subducção. Nesse caso, como a sutura está desse jeito, o continente A estava sendo subduzido pelo continente B, ou seja, a litosfera oceânica estava sendo subduzida aqui. Mas a faixa de dobramentos e empurrões dos dois lados vai inverter a antiga margem passiva do continente B aqui para cima e a antiga margem passiva do continente A aqui para cima. Somado a isso, nessa região, eu posso ter as lascas ofiolíticas. Quando a gente vai andando aqui, eu entro no núcleo metamórfico anatético, no núcleo magmático metamórfico. Essa é a região realmente assim, que propaga calor adoidado. Pensa que tudo que foi gerado no que a gente viu antes, de uma porção estável que começa a ter um rifteamento, essa deposição de rift vai estar invertida e deformada aqui. Quando eu continuo abrindo e gero uma litosfera oceânica, todo o sedimento vai estar invertido e metamorfizado aqui e deformado, principalmente nessa região aqui. E quando eu começo a gerar um arco magmático, desde o rift até a margem ativa, passando pela passiva, tudo vai estar invertido, deformado e metamorfizado. Então a gente tem que ter a cabeça muito aberta para entender o quebra-cabeça, tendo sempre em mente cada ambiente tectônico, que pode ter alguma porção que ficou preservada da deformação e do metamorfismo, e entender como que esse quebra-cabeça vai se encaixar. Entender como que todas essas partes, que tipo de rocha que vai gerar no núcleo metamófico anatético, porque aqui eu estou colocando pressão em temperatura alta, que tipo de rocha que vai deformar de um lado, que tipo de rocha que vai deformar de outro, e aí a gente consegue ir montando o quebra-cabeça para a coisa começar a fazer sentido. Vamos entender então cada pedaço desse orógeno colisional. A começar pela zona de sutura. A zona de sutura é onde eu tinha aqui um continente A, um continente B, eles foram colados, terminou a subducção e eu tenho uma região de sutura. Vou ter sedimentos molássicos, turbiditos com olistrostomas, o olistrostoma é uma massa caótica, que é bem a cara da região da molássima, uma mistureba danada, fragmentos de litosfera oceânica, de crosta oceânica, resto de margem continental, toda essa região, os depósitos minerais herdados, tudo, a zona de sutura, com o eclogito inclusive, remanescentes ofiolíticos, a zona de sutura junta coisa demais. Ela realmente é uma amalgamação de coisas. As bacias estilo fliche ou flichoides, elas vão estar nessa região, a bacia estilo fliche é quando eu tenho tanto a parte do meu antiarco, quanto a parte da margem passiva, da litosfera oceânica, tudo juntando numa região só. Esse grande ambiente é um ambiente do tipo fliche, ele vai estar ali deformado, muito próximo à região da sutura, dentro da região da sutura, alguns pedaços, e outros nessa dobra, essa deformação, esse cinturão de dobramentos e empurrões. A gente continua andando, chega na bacia, tanto a bacia de Hinterland, quanto a bacia de Forland. A bacia de Hinterland, ela é a região intermontana, ela é interna da faixa móvel, ela é logo atrás da zona de sutura do fronte colisional, ela vai ser muito associada à região onde tem o sueguimento, devido às cadeias montanhosas. Então, se a gente for chegar no Himalaia, ela vai estar logo atrás do fronte deformacional, no meio das cadeias de montanha. E a bacia do tipo Forland, ela já é antes da faixa móvel, ela é entre a faixa e o cráton, geralmente tem uma região flexural que vai ser a resposta a essa deformação já próxima ao cráton, que é o bulge, é esse arqueamento flexural. E a Forland, ela pode ser subdividida, né, em anti-bulge e back-bulge. A flexura, ela invariavelmente vai existir, porque são esforços tectônicos, isso é razoavelmente comum de se ocorrer. Ainda a gente vai ter as bacias intermontanas, que são bacias entre cadeias montanhosas, que estão ali junto com a Hintelan, e as bacias de cinturão de dobramentos e empurrões. Tudo isso vai afetar tanto a zona de sutura, a zona de sutura vai ter esse pedacinho com a bacia molássica, os remanescentes ofiolíticos, tudo isso deformado provavelmente em lascas tectônicas, vai depender tudo da interação, a quantidade de deformação que teve nessa região propriamente dita. E, continuando agora, essa parte, assim, esse vídeo foi mais curtinho, foi só para dar uma ideia geral dos ambientes tectônicos que a gente vai ter, a zona de sutura, a bacia do tipo Hintelan, com as bacias intermontanas associadas, o cinturão de dobramentos e empurrões, e o núcleo metamórfico anatético. Quando a gente sai de toda essa parte aqui, vai caminhando para o cráton, a gente entra na bacia Forland, que é uma progressão para cá, e pode ter essa flexura aqui, que vai ser o bulge. Então, esse primeiro vídeo é para ter uma noção desta distribuição geral aqui, e o próximo vídeo, o terceiro, a gente vai detalhar cada tipo de rocha que acontece em cada ambiente desse pedacinho aqui, vendo no campo. Logicamente que a gente não vai no campo, mas assistindo, ó, então se eu acho essa rocha, eu estou nessa parte, porque ela metamorfizou, e agora ela está exposta sim. Se eu encontro aqui um tipo X de Gnaz, provavelmente eu estou nessa parte, que foi um sedimento aluminoso, hidratado, que deformou, e metamorfizou. Então, a partir de agora, a gente vai entender como essas rochas se mostram em cada ambiente tectônico, de acordo com o seu metamorfismo e deformação. Valeu!